Você tem um trabalho, uma coisa que eu jamais faria era ser piloto de... Ou eu iria ser e iria sacanear. Falar, quer saber, agora que eu vou passar no meio dessa nuvem aqui pra essa galera. Porque, cara, eu tenho certeza que os pilotos alguns fazem de sacanagem. Não é possível. Não é possível o negócio desse. É piloto que é amigo de comissário, porque comissário adora turbulência. Porque quando dá turbulência, comissário fica sem trabalhar, descansando no assento. Aliás, ali é uma curiosidade minha. Agora, total curiosidade. Só pra deixar, é ironia. Ironia, claro, isso aí. Ninguém gosta de turbulência, nem o piloto. Aí, ó, tá vendo? Toma essa ali. Ninguém gosta de turbulência. Só você que dorme na turbulência. Eu não posso dormir porque eu quero turbulência pra quem? Não, eu confesso que na minha época de comissário eu gostava. É tipo nananeném, sabe? Quando mãe tá embalando neném, você fica lá que nem... Então, diz o pessoal que sente isso. Eu não sinto, não. Deixa eu fazer uma curiosidade que eu tenho. Decolou o avião, né? Vamos pegar a Rio de São Paulo. Tipo, 10 minutos, 15 minutos depois, começa o serviço de bordo. Mais ou menos, não é isso? Quando é Rio de São Paulo, é a ponte aérea. Tem que ser rapidinho, né? Tem que ser rápido, né? O piloto, ele se comunica com os comissários, fala assim, ó, pessoal, tá tranquilo, pode servir porque não vai ter nada daqui até lá. Ou, às vezes, ele fala assim, ó, pessoal, não, não faça serviço de bordo porque o bicho vai pegar aqui. Tem essa comunicação ou não tem? É um negócio que eu tenho uma curiosidade. A comunicação é mais ou menos o cinto de segurança. Soltou o cinto de segurança, o comissário corre pra trabalhar. Ligou de novo, senta. Então, se, por exemplo, tem muita turbulência prevista na rota, obviamente, já tem essa comunicação antes, falando, galera, não vou soltar o cinto de segurança porque não vai dar. Vai balançar direto. Porque senão fica aquele, né? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Ah, tem tipo um briefing antes. Antes do voo tem o briefing, então. Sim, antes do voo tem o briefing sobre as condições meteorológicas, entre outras coisas, né? O briefing aborda tudo isso daí. Então, os comissários sabem. E, assim, tanto o voo de meia hora, de uma ponte Rio-São Paulo, quanto um voo de 12 horas, tem o briefing, ele é basicamente o mesmo, né? Sobre segurança e sobre os aspectos que possam ser diferentes pra aquele voo ali, aquele dia. Porque a gente tem visto esses, digamos, não vou chamar de acidente, né? Vou chamar de incidente, que é essas turbulências severas e tal, e aí o pessoal fala assim, ah, machucou o pessoal, o pessoal tava sem cinto, né? Só que o comissário que tá ali também, tipo, quando é uma, quando é essas turbulências de céu claro, não dá pra prever. Então, se o comissário tá ali com o carrinho, ele vai sofrer um tranco também, corre isso de machucar, né? Porque eu fico pensando assim, não tem nenhuma comunicação, então, depois, né? Falar, ó, pessoal, ó, ou o comissário-chefe lá chega e fala assim, piloto, nós vamos começar aqui o serviço de bota, tá tranquilo? Podemos fazer? Aí o piloto fala, ó, melhor não, hein? Fica aí, porque essa comunicação não existe. Tem, tem sim. Ah, tem? Tem sim. O que mais tem na aviação é comunicação. Tem de ir. A aviação, ela, hoje em dia, é baseada em comunicação. Inclusive, uma das coisas que a gente trabalha, depois a gente pode entrar assim com mais detalhes, porque é uma explicação um pouquinho mais demorada, é justamente nessa necessidade que as pessoas têm de não ter medo de comunicar as coisas. E alguns acidentes poderiam ter sido evitados se não fosse essa barreira entre o comandante e copiloto ou comissário. Hoje em dia, já é muito praticado o CRM, que a gente chama. Isso, o CRM, né? A gente, a gente, eu ainda falo como se ainda estivesse voando, não estou mais, né? Mas todo ano tem lá curso de CRM e essa parte de comunicação, ela é muito praticada, assim, sabe? Muito levada a sério. Inclusive, está saindo fora da aviação e já indo para outros ramos, né? Por exemplo, da área hospitalar, a questão da comunicação efetiva. Entendi. É, o CRM, assim, já que entramos no assunto ali, ele é bem interessante, porque... O que quer dizer CRM? Ele começou, ele foi evoluindo, né? Então, ele começou como Cockpit Resource Management, né? Que são os gerenciamentos de recursos do cockpit. Quem era, basicamente, o comandante e o copiloto. O que era? O copiloto não pode ter medo de corrigir o comandante. Essa é, assim, simplificando o máximo que dá, né? Depois, chegou à conclusão, assim, tá, mas só porque eu... Por que só o copiloto? A gente estava falando agora dos comissários, né? Então, pô, a equipe que está lá atrás também, às vezes, tem informações importantes sobre algum barulho, alguma outra experiência que viveu e que falou, ó, eu vivi, foi resolvido dessa maneira. E aí, então, virou de Cockpit para Crew Resource Management. Aí, chegou à conclusão que, assim, mas por que só Crew? Só quem está no avião, que é responsável por aquele voo, e hoje ele é corporate, ele é a corporação inteira. Então, toda a corporação é envolvida, e isso daí que, na verdade, nada mais é do que alguma coisa que é um procedimento de segurança, né? E toda a corporação fica envolvida em conseguir ter meios para se comunicar e relatar coisas que não estejam de acordo ali com as melhores práticas, né? Vamos dizer assim. Então, não fica aquela pessoa superior que ela é responsável por tudo. Isso aí, hoje, na aviação, nem tem mais, né? A gente não admite isso daí. Então, essa foi a evolução do CRM. Começou lá com a NASA, né? E, por acaso, hoje ele começou a ser muito usado também em hospitais, porque tinha uma power distance também com a questão do médico, que era o médico, aí depois tem os enfermeiros, auxiliares e tal. Então, ele se trabalhou essa questão de CRM também para empresas. Ah, sim. É a NASA, você falou da NASA, a NASA nessa parte de gerenciamento de projeto, ela é uma pioneira nisso aí. Em várias. Porque eles viram que só desse jeito que eles iam conseguir colocar para frente tudo que eles conseguiram, né? Se não tivesse esse gerenciamento aí amplo assim, não ia dar. Isso. Isso é exatamente uma das coisas que a gente procurou como dupla aqui, né? De aviadores, começar a passar em geral. Porque é aquilo que eu estava falando. Todo mundo analisa o que deu errado, aparece muito na empresa o que deu errado, então as pessoas focam naquilo dali. Mas e os outros centenas de milhares que deram certo, né? Então, eu e a Juliana, a gente trabalha no porquê os aviões não caem, né? Essa é a parte que a gente quer trazer aqui.